Ó, pra quem é apaixonado por corrida de rua, tá também acontecendo a nona edição do Circuito de Corridas Unimed Santa Catarina, a edição da Grande Floripa vai ser realizada em São José, dia 7 de setembro, com largada às sete horas, na beira-mar da cidade, né? A expectativa é de dois mil participantes, ó, tem bastante gente que vai se engajar e vão mesmo, serão percursos de cinco e dez quilômetros, as inscrições custam R$ 80,00 pro kit simples, R$ 100,00 pro kit completo. Clientes Unimed, médicos, cooperados, colaboradores da instituição, tem 50% de desconto, mais informações podem ser acessadas no site, o pessoal já vai colocar aqui na tela isso, é esse aí, ó, Circuito de Corrida Unimed.com.br, se inscreve que também é outro desafio bacana pra você participar.